Galera, eu tô aqui no Brookhaven e eu encontrei aqui uma nova casa Essa casa literalmente não tem no Brookhaven Eu quero ver o que é isso aqui, sabe? Será que é uma nova atualização que lançou aqui no Brookhaven? Tá, tô chegando aqui E, cara, tem uma pessoa bem pequena aqui na frente E, véi, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele disse, hey, parou aí Ué, o que eu fiz, cara? Me diz Olha, eu mandei aqui esse ponto de interrogação E ele disse aqui, não avance É um local não permitido pra você Ué, véi, por que essa construção do Brookhaven não é permitida pra mim, sabe? E eu disse aqui, tá, me diz O que é isso? Eu quero saber o que é essa construção do Brookhaven Já que eu não posso entrar aqui dentro Eu quero saber, sabe? Ele disse aqui, é a nova atualização do Brookhaven Você quer ver como que é? Sim, doido, eu quero E eu disse aqui, sim, por favor Ele disse, então vá na minha casa e traz o objeto que tá lá Ué Oxi, ele sumiu Tá, ele me deu uma missão aqui no Brookhaven que eu vou ter que fazer agora Tá, eu tenho que encontrar a casa do Brookhaven De uma pessoa vestida de noob Que daí ele vai me deixar ver a nova atualização do Brookhaven Ele me disse que eu tenho que pegar um objeto lá Mas, cara, tá, não é essa a casa Deixa eu voltar aqui, beleza Ué, aqui em cima não tem nenhuma casa Tá, será que a casa dele é do outro lado? Ó, tô voltando aqui Ó, que isso? Ó, nós temos essa casa Que não é dele Ó, tem uma aqui atrás, deixa eu ver, cara Ó, também não é dele, cara Ué, véi, cadê a casa dele? Oxi, sumiu, cara Não adianta amar se você não me ama Ó, que isso, cara? Encontramos um cara que tá sofrendo aqui no Brookhaven Ó, tome Oxi Véi, o que que é isso aqui? Doido, tem uma casa no meio do nada Eu tô começando a suspeitar que essa casa é dele, sabe? Porque esse cara, ele tem acesso às atualizações do Brookhaven antecipadamente Então provavelmente essa aqui é a casa dele Tá, deixa eu ver Ele pediu pra eu pegar aqui um objeto secreto do Brookhaven São 19h18 É, deixa eu ver que horas são Agora é 11h54 Esse horário aí tá errado, viu, cara? Tá, nós temos aqui a garagem, beleza Mas, cara, cadê o objeto secreto que ele me pediu? Ué, doido, eu não tô entendendo Eu vim aqui nessa casa no meio do nada pra encontrar um objeto Eu não sei que objeto que é esse que ele me pediu, sabe? Eu não faço a menor ideia Ó, será que tá aqui? É, não, definitivamente não está Ué, véi, que esquisito Tá, eu peguei essa caixa aqui Eu não encontrei aqui na casa dele Mas eu vou fingir que eu encontrei o objeto E vou entregar isso aqui pra ele, sabe? Cara, eu tô chegando aqui na frente E eu tenho que chegar até a casa dele do Brookhaven, sabe? Tá, eu tô vindo aqui, beleza E, véi Ele disse aqui Acha que eu sou bobo Tá, eu vou entregar aqui a caixa pra ele E vou pedir pra ver a atualização, sabe? Eu disse aqui Essa aqui é a caixa, sabe? Literalmente Ele disse aqui Não é o que eu pedi Você está subestimando eu? Não, doido Eu tô zoando, sabe? Ele disse Agora vai em cima da montanha E traz o meu carro É, ele sumiu Tá, eu vou obedecer ele aqui no Brookhaven Porque, cara Definitivamente Eu preciso ver essa nova atualização do Brookhaven E, doido Pra você que não sabe isso aqui na frente É uma atualização que possivelmente vai lançar no Brookhaven Mas esse cara Ele conseguiu colocar aqui dentro do jogo Pra eu testar e tals Só que pra ver isso aqui Eu tenho que fazer algumas missões Mas, cara Essa aqui é uma atualização Que não tem data pra lançar no Brookhaven Mas, possivelmente Vai lançar E já, já Vou mostrar pra vocês Mais coisas Sobre essa futura atualização Mas, antes, cara Eu vou subir aqui Que nem ele disse E, véi Eu tava pensando aqui Eu tive até mesmo uma ideia Do que que eu vou fazer Pra ver essa atualização Sem que ele perceba Que eu tô lá Mas, cara Ele disse aqui pra eu vir Em cima da montanha do Brookhaven Mas, cara Eu não tô vendo nada demais aqui Ele disse pra eu pegar O carro dele Oxi Ué, véi O que que é essa coisa azul, cara? Ué, doido Tem uma coisa azul aqui No meio do nada E tem um carro aqui Gigante Caraca, véi Olha só o tamanho Desses pneus Tá Vou pegar esse carro Eu vou fazer Que nem ele disse pra mim Eu vou levar Esse carro Do Brookhaven Pra ele E, véi Olha só o tamanho Desse carro, cara Nossa Doido Que top Véi Esse aqui Com certeza É um dos melhores Carros do Brookhaven Ó, doido Tá vendo? Cara Eu vou entrar nessa parte Da construção Do Brookhaven Sem que ele perceba Que eu tô aqui Oxi Ué, véi Parece que ele teleportou Cara Não Vocês viram isso, doido? Ele definitivamente Teleportou aqui Ele disse aqui Obrigado Pelo carro E agora Eu vou te deixar Ver a atualização Aí, véi Nossa Doido Cara Ele disse aqui Pera aí Ué, o que que foi? Ele disse aqui Você quer dirigir Os novos carros Que vão lançar Tá Tudo bem, cara Eu disse aqui Sim, eu quero Me mostre eles Cara Se ele me mostrar Esses carros Do Brookhaven Eu com certeza Vou querer Sabe? E, véi Ele disse aqui Ok Venha Tá Tudo bem, cara Ele vai me mostrar aqui Os novos carros Do Brookhaven Que vai lançar Véi Eu não faço a menor ideia Da onde ele tá me levando Mas Provavelmente Ele tá me levando aí Pros carros E, véi O que aconteceu com o pneu, cara? Ué, véi Ele tá embaixo da terra E, véi Ele vai me levar aqui Pros novos carros Que vão lançar No Brookhaven Literalmente Ué, doido Vocês estão vendo aqui Uma coisa Aqui na frente Ô, véi Que isso? Cara Eu já vi esse carro antes Eu tenho certeza Esse carro Do Brookhaven Eu tenho certeza Que eu já vi E, véi Ele disse aqui Quer dirigir ele, né? Sim, eu quero Definitivamente Eu quero Ele disse aqui Então faz assim Pega cinco cofres E me traz agora Tá, perfeito Cara Eu vou ter que pegar Cinco cofres No Brookhaven E entregar pra ele O dinheiro Que daí Ele vai me deixar Dirigir esse carro Do Brookhaven E também ver Aquela construção Sabe? Mas, galera Enquanto eu tô subindo Aqui a montanha Do Brookhaven Eu vou te contar Sobre essa atualização Que vai lançar No Brookhaven Cara Tem uma atualização Que vai lançar Onde os jogadores Vão conseguir Construir a sua casa Modificar ela E muito mais Então, cara Por exemplo Você vai conseguir Mudar esse quarto Do Brookhaven Pra um sofá E muito mais E isso aí Ainda tá pra lançar No Brookhaven Mas, cara Muito provavelmente Vai lançar em breve Só que A gente não tem certeza E esse cara De algum jeito Ele conseguiu Algumas dessas coisas Que vão lançar No Brookhaven E ele me passou Uma missão Pra fazer Pra conseguir Tudo isso aqui Então, véi Eu vou mudar aqui Um pouco o meu avatar Eu tenho que fazer Aqui um disfarce No Brookhaven Aí, perfeito Cara Eu tô perfeitamente Disfarçado Tá, vou pegar Esse cofre Do Brookhaven Ih, doido Tem um jogador aqui Tá, o jogador Não me viu Ó, vou deixar aí Um presente Tá, definitivamente O jogador Me viu, né Ah, não O jogador Não percebeu Que eu tô aqui Pera, eu acho Que percebeu Ué, o jogador Tá ali na frente Tá, vou deixar aí Na nave Aí, doido Consegui O primeiro cofre Oxi Caraca, véi Aconteceu um bug Tá, vou pegar Esse cofre Ó, peguei um aqui Cara E véi Esse aqui provavelmente É o dono da casa Que tá vindo aqui Atrás de mim Sabe Ou não, né Eu tô achando Que é aquele outro Tá, eu tenho que pegar Aqui esse cofre Do Brookhaven Que vai ser o segundo Ó, eu tô aqui em cima Beleza E peguei o cofre Fácil, fácil Ó, doido Tem uma nova casa Ué, tem um jogador Aqui dentro Vêi Ela nem percebeu Que eu peguei o cofre Tá, eu tô vindo aqui Suave na nave Ó, véi Que isso, cara Eles até mesmo Abriram a porta Pra mim, cara Muito obrigado Aí, cara Eu vou sair daqui Nossa, doido Eles tão vindo Atrás de mim, cara Tá, eu vou pegar aqui O último cofre Ué, é impressão minha Ou esse cofre aqui É do Zappa Peraí, doido Deixa eu ver isso aqui Caraca, véi Eu peguei o cofre De um youtuber Sem querer Pra você que não sabe O Zapinha Ele tem um milhão De inscritos Eu acabei de pegar O cofre dele Tá, eu já peguei Quatro cofres Do Brookhaven E agora só falta Apenas um, sabe Literalmente um Ó, véi Esse cara acabou De pegar aqui A casa dele Do Brookhaven E véi O nome dele é Emo Tá, eu vou pegar aqui O cofre Da casa dele Do Brookhaven Que no caso Vai ser o último Sabe Literalmente o último Tá, véi Eu tô vindo aqui Suave na nave E, cara Oxi O que ele tá fazendo aqui, cara Ué, véi Como é que ele veio aqui Tão rápido, sabe Ele disse aqui Estás a pegar O meu cofre Não, cara Eu não fiz nada Ó, eu disse aqui Eu não fiz nada Sabe E eu tô falando sério Por enquanto, né Eu ainda não peguei o cofre Ele disse aqui Então tá bom Perdoado Oxi É sério Ah, tá bom, né Cara Tá, eu vou fingir Que eu tô indo embora E tals E véi Ó, ele tá vindo Tá, ele passou Beleza Tá, eu vou pegar aqui O cofre dele Do Brookhaven E véi Oxi Doido Como é que ele tá prevendo Que eu tô vindo aqui Ele disse aqui Ia fazer o que agora Ué, véi Nada Ó, eu disse aqui Pra ele Nada E véi Ele tirou aqui Esse item Do Brookhaven Das mãos Ele disse aqui Então tá bom Só não faz de novo Vêi Esse cara Ele tá muito tranquilo Sabe Ele não tá nem aí Que eu tô tentando Pegar o cofre dele Ele não me baniu Ele não fez nada Tá Eu vou deixar aqui O Emo em paz Eu não vou pegar O cofre do Emo Véi Eu vou deixar ele aí Na verdade Eu vou pegar aqui Esse cofre Do Brookhaven Sabe Tá, eu tô vindo aqui Suave na nave Peraí Eu acho que esse cofre Tá aberto Aí, véi Tá fechado Perfeito Eu peguei aqui Cinco cofres Do Brookhaven Ué, véi Tem um jogador aqui Tá quase que eu fui banido Não Quase que eu fui banido mesmo O jogador tava aqui Esse tempo todo E eu não percebi Sabe Cara Eu vou trancar aqui Esse jogador aqui dentro Sabe Agora O jogador não consegue sair E nem sequer entrar Nessa casa Tá, peraí Eu vou deixar aí um presente Pra eles No Brookhaven Aí, cara Presente aí pra vocês Presente Porque daí O jogador vai tentar Sair aqui fora E não vai conseguir E véi Daqui a pouco Eu vou falar Com aquele cara Pra conseguir O meu carro Sabe Pra conseguir Dirigir meu carro E tals E véi Ele tá me olhando aqui Véi O jogador percebeu O que eu fiz Porque se eu colocar Essa escada Do Brookhaven O jogador Literalmente Não consegue Sair Sabe Caraca Véi Oxi Doido Ela saiu do Brookhaven Cara Que isso Oxi Tem um ônibus Voando aqui Véi O que que tá acontecendo Cara Tá Eu vou te ajudar Ônibus Ó Peguei esse carro E falou Aí Véi Ajudei aí O ônibus Do Brookhaven Mas Cara Eu tô voltando Aqui no carro Do Brookhaven Porque véi Finalmente Eu vou conseguir aqui A minha recompensa Do Brookhaven Sabe Que no caso Esse tempo todo Foi esse carro Do Brookhaven Que eu queria E também Essa construção Aqui na frente Que são futuras Atualizações Do Brookhaven E véi Oxi Ele tá voando Cara O que que eu fiz Ele disse aqui Por que fez isso Ué véi Isso o que cara Eu não tô entendendo Sabe Ele disse aqui Você pegou Cinco cofres E fez um Sair do jogo Ué Eu fiz cara E qual que é O problema Eu disse aqui Qual que é O problema Porque eu não tô Entendendo Sabe Ele disse aqui Esse último Não contou Volte E refaça Ah Quer saber Cara Eu vou esperar Ficar de noite Aqui no Brookhaven E vou literalmente Pegar O carro dele Do Brookhaven Custe o que custar Cara Eu sei que ele quer Que eu faça As missões dele Eu não sei o motivo Mas ele quer que eu faça Mas eu não vou Sabe Eu vou esperar Ficar de noite Pra começar A ação Sabe Olha Eu podia muito bem Vir aqui E pegar Esse cofre Do Brookhaven Que tá exatamente Aqui Mas esse cara Já tá muito Chato Sabe Ele tá pedindo Aqui pra eu fazer Um milhão de coisas Ele pediu Ele pediu Pra eu pegar O objeto Na casa dele Pra eu pegar O carro dele E também Cinco cofres Cara Eu tô cansado Sabe Cara Eu peguei aqui Essa casa Do Brookhaven E vou dormir Aqui Até que fique De noite Pra eu fazer Aqui O meu plano Do Brookhaven Tá Só vou pegar Aqui minha Kombi Vou vir aqui E tal Cara E véi Eu vou aproveitar Aqui e vou dormir Até que fique De noite Aí véi Já está De noite Oxi O que ele tá Fazendo aqui Ele disse aqui Oi Você pegou Meu cofre Essa noite Não cara Eu não fiz Nada Véi Por que o emo Ele tá tão bravo Comigo Sabe Ele disse aqui Foi você Cara Eu tava literalmente Dormindo Como é que eu peguei O cofre dele E eu disse aqui Que eu tava dormindo Sabe Ele disse Eu não acredito Mais em você Doido Sai fora Véi Ele tá me perseguindo Aqui no Brookhaven Sendo que eu não fiz Nada Sabe Tá Eu peguei aqui Meu carro Oxi Doido Que isso Cara Véi Olha só A velocidade Dele Véi Ele tá Literalmente Vindo atrás De mim Aqui no Brookhaven Na maior velocidade Que eu já vi Cara Véi Não sei se vocês Estão vendo ele Aqui atrás Mas cara Olha só Isso aqui Doido Ó Ele chegou aqui Daí ele tá voando Véi Ele tá muito rápido Tipo Muito mesmo Eu tenho que dar um jeito De sair aqui no Brookhaven Tá Eu tô vindo aqui em cima Beleza Eu vou subir aqui Esse poste Sabe Se é que eu posso chamar isso aqui De poste E véi Tá Ele não conseguiu subir aqui Ele tá exatamente Aqui embaixo E véi Ele tá muito bravo Sabe Olha só isso aqui Doido Ué Oxi O que aconteceu Cara Tá Eu tô voltando aqui E véi Agora que está de noite Eu tenho que pegar aqui Aquele carro do Brookhaven Pra mim Sabe Tá Peguei aqui minha Kombi Beleza E véi A primeira coisa Que eu quero fazer Com vocês É ver aqui Essa construção Do Brookhaven Tá Eu tô aqui Não tem nenhuma pessoa Me impedindo Doido e tal É beleza E véi Olha só isso aqui Cara Pra você que não sabe E uma atualização Que vai lançar no futuro Vai ser mais ou menos Desse jeito As casas Daí vai ter novos empregos Que vai surgir E tal Que você vai construir A sua própria casa Isso aí vai ser Muito revolucionário Mas Pera aí Como é que faz Pra subir aqui Aí véi Consegui Doido Olha só isso aqui Cara Que top Não Eu tô muito ansioso Pra essa atualização Lançar no Brookhaven E agora Tá na vez de ver O novo carro Do Brookhaven Tá O carro Ele tá lá Daquele lado Então vou ter que ir Até lá E tal E véi Ué Não tem pessoas Aqui perto Véi Só tem aqui A Mercedes Do Brookhaven Do futuro Tá Eu vou aproveitar Que ele não tá aqui E vou literalmente Dirigir isso aqui Mas Cara O que que o carro dele Tá fazendo aqui Cara Ué Se ele tivesse saído O carro dele Não estaria aqui Oxi Ué Ele voltou Ele disse aqui Não me subestime Ué Cara Doido O que que ele tá fazendo Cara Tá É melhor Eu sair daqui Véi Eu tô começando a pensar Que ele vai ser que nem Aquele cara Que eu encontrei Agora há pouco Que começou a me perseguir E tal Provavelmente Os dois Eles vão fazer A mesma coisa Sabe Ué Se tem Lá No No The